Estamos de volta com o Bate-Papo Esportivo aqui na TV Horizonte. Pessoal, a Fute Fitness é uma empresa de alimentação saudável, marmitas e salgados fitness, além de sucos funcionais. Ela possui kits com 5 marmitas para atender a sua alimentação saudável por até uma semana. Entregue em toda BH e região metropolitana. E você pode comprar no Mundo Verde, no Shopping Del Rey, na Clínica Lucas Penteel e na Academia Alta Energia do Castelo. Você também pode comprar através do site footfitness.com.br ou mandando um WhatsApp no 986841048. Faça já o seu pedido. Comida saudável é com a Fute Fitness. E o Atlético foi a Patos de Minas e venceu o RT com um gol no finalzinho. E voltou a respirar no Campeonato Mineiro. Vamos aí aos melhores momentos do jogo. Paulo Roberto Prestes. O campo, complicado. Complicado. Vitor reclamou da iluminação, mas o que foi mais complicado foi o futebol apresentado pelo Atlético, não? O Atlético não entrou em campo, não é? Impressionante. Deu sorte do Ricardo Oliveira resolver o jogo, mas ficou devendo muito, né? E essa bola o Vitor tirou com o olho, né? Nossa Senhora. Roger Guedes também não mostrou futebol ainda. O Atlético está muito estranho para início de temporada. Porque, é igual o Edu falou, o Atlético já tem um time entrosado, né? Já ficou basicamente a base toda, né? E o Otero, né? O que faz a diferença nessas bolas paradas. Agora, Edu, ontem, falando em Otero, o que a gente preocupava era o que mais dava perigo ao time da URT. Era a bola parada com o Otero. Seja no escanteio, seja nas faltas. Quer dizer, aquela situação do conjunto do Atlético parece que em 2018 ainda não se acertou. É isso que preocupa, né, Breno? Quando a gente fala que campeonato regional não é parâmetro, eu acho um erro. É parâmetro, sim. A partir do momento que você começa a ter dificuldade com a equipe do interior, é para preocupar. Então, é parâmetro. E o Atlético tem tido dificuldade, como disse o Paulo Roberto. É uma continuidade de trabalho. O treinador é o mesmo que terminou o ano passado. A espinha dorsal foi mantida. Então, não tem desculpa. A gente já esperava, pelo menos eu imaginava, um Atlético com entrosamento, jogando bem, com as jogadas já planejadas. Só que a gente não está vendo nada disso. É um amontoado, um time que só joga pelo lado esquerdo, muito em função do armador, o Cazares, que só cai por lá. E aí fica o lado direito inoperante. O Oswaldo deu uma desculpa contra o Patrocinense. Falou que o lado do Independência e do Gramado estava ruim. Por isso, o Atlético jogou pouco por lá no primeiro tempo. Só que o Patrocinense virou o campo no segundo tempo, foi lá e ganhou o jogo, empatou o jogo do lado direito. E ontem o lado direito não funcionou de novo. Será que era o campo também? Então, o Oswaldo de Oliveira está devendo. Eu, minha opinião, todo mundo já conhece. Eu fui contra a contratação do Oswaldo de Oliveira. E a partir do momento que o Atlético ia trocar de presidente, era o momento do sete câmaras falar, essa pica não é minha, o Oswaldo é do Daniel, eu vou trocar. Ele preferiu manter o conforto financeiro do Oswaldo de Oliveira e agora pensar em troca? Aí eu acho até sacanagem com o treinador. Ele tem cinco jogos e 30 dias de trabalho. E você pegar e mandar o treinador embora por conta disso? Já que abraçou a ideia do Oswaldo que continue com ele. E falando nesse trabalho até agora, Leandro, como é que você viu aí esses reforços do Atlético que estão entrando nesse time aí? O próprio Edu falou que foram poucas mudanças. A gente está vendo aí o Samuel Xavier pela direita, Arouca e Roger Guedes, Ricardo Oliveira. São esses quatro aí que foram contratados e entraram no time do Atlético. Você acha que já começaram a dar liga ou não? Não, eu acho que tem calma também, né? Eu acho que teve uma mudança, claro que teve. Mas eu acho que o Atlético, ele vai melhorar. O Oswaldo tem qualidade, o grupo vai aceitar essa proposta dele. Mas eu acho que muitas pessoas falam que o Campeonato Mineiro não serve de cobrador. Eu acho que serve sim. Depois que você entra aí numa competição, você tem que ganhar. Tem que brigar pra ganhar tudo. Então a cobrança, ela vai existir. Ainda mais em time grande, como o Atlético, time de massa, como é do outro lado também no Cruzeiro. Então também, tá vendo que o do outro lado tá montadinho? Então a cobrança, ela piora. A rivalidade, ela vai sempre bater isso, né, Paulo? Em 2003, isso aconteceu aqui em Belo Horizonte. O Cruzeiro tinha aquele time massa, que fazia parte, ganhou tudo. E o Atlético tinha um time muito bom. Também. O Atlético fez um campeonato brasileiro bom, só que tinha o Cruzeiro voando. Aí o torcedor cobrava algo que o Atlético tava lá já no máximo dele e até bem. Então isso aconteceu. É, acontece. Vai acontecer essa cobrança dos dois lados. Entendeu? O Cruzeiro tá bem. O Atlético ainda não encaixou. Então, até por isso mesmo, a imprensa vai cobrar, o torcedor vai cobrar. Mas eu acho que o Atlético vai brigar aí nessas competições, sim. E ontem, o time não foi dirigido pelo Oswaldo de Oliveira, que passou por uma cirurgia dentária. Mas o auxiliar técnico, Luiz Alberto, que dirigiu o time ontem, falou aí sobre o jogo. Vamos ouvir. Vimos que esse jogo seria muito difícil. Realmente foi. Nós estávamos preparados para o treinamento da semana. Pra isso, vocês viram que nós treinamos na chuva. Treinamos forte. Já chegamos aqui sabendo que ia ter essa dificuldade. E, graças a Deus, com o trabalho de todos, conseguimos vencer. Ô, Paulo, além de tudo, a gente vê o alívio aí do Luiz Alberto, é porque o resultado fez com que o Atlético ganhasse muitas posições. Estava em oitavo lugar, teve uma determinada hora que ele não estava nem na zona de classificação num campeonato mineiro. Já não basta cobrança pelo futebol do time, é uma obrigação. O Atlético tá brigando lá em cima, né? É uma obrigação total. Acho que a responsabilidade são de todos, né? O presidente é o último jogador. Quer dizer, eu acho que estão devendo sim. Acho que a cobrança é boa. Eu acho que time grande igual o Atlético tem que ser cobrado. Não pode ficar na situação que está, com o futebol apresentado. Alguns jogadores muito abaixo do esperado, como esse lateral direito que veio, Samuel Xavier. E eu acho que o Cazares também sumiu do jogo ontem. Eu ia te cutucar, porque você falou ano passado muito sobre o Cazares. O Atlético precisa de contratar uma camisa 10 ou dá pra acreditar ainda no Cazares? Vamos acreditar nesse meio argentino que chegou, né? Tomás. Tomás, né? Que ele consiga realmente resgatar essa camisa, né? Porque o Cazares já mostrou definitivamente que não tem potencial. Acho que potencial, aliás, ele tem. Ele não tem a cabeça pra assumir uma titularidade com a camisa 10. É por aí, Edu? É, o jogador de futebol hoje não vive só de talento, né? O Cazares tem muito talento, mas a cabeça dele não pensa como cabeça de atleta, como cabeça de jogador profissional. Ele até melhorou um pouco do ano passado pra cá, tá um pouco mais responsável. Só que ele tem esse defeito. Ele cai muito pra um lado só e aí o Atlético fica manco do lado direito. Você falou aí do... O Alexandre Galo, numa entrevista, falou que o Atlético tem uns meias, né? Cazares, o Tomás Andrade e o Bruninho, que é o Bruno Roberto da base. Mas, sinceramente, o atleta não tem camisa 10, né? Com certeza. Bom, até agora, no momento, eu acho que o Cazares ainda precisa provar. O que mais me chama atenção é que a gente acompanha os treinos diários do Atlético. O Cazares treina muito bem. O Tchodo treinava muito bem. E ele não consegue ter essa regularidade dentro de campo. Não dá pra entender muito bem o que acontece com ele. Vamos colocar a Ana Cláudia aí nesse papo com as participações do pessoal de casa. Deixa eu mandar mais abraços aqui pra quem tá participando com a gente pelo Facebook e também pelo WhatsApp. Abraço pra Aline Santos, Flávio Carvalho, Mohamed, Luiz Bastos e Célia Silva. Ô, Paulo, tem o Rogério do bairro Amazonas, que quer saber uma opinião sua. Ele falou o seguinte, que o Samuel Xavier não dá. Então, ele quer saber do Paulo Roberto sobre o Patrick, que ele falou que é menos pior. É difícil, viu? Menos pior é duro. Aliás, a Ana voltou com a tornozela eletrônica nesse ano, né? Tinha que falar, né, Paulinho? Que isso, hein? Mas, enfim, lateral direita é grande preocupação, né? Com a saída do Marcos Rocha, o Atlético tinha que buscar um lateral do mesmo nível. É difícil achar também, concordo. Mas, não sei, cara, o Patrick, o Carlos César, eu acho que deve ter alguma oportunidade. Porque, infelizmente, né, nada contra esse menino, o Samuel Xavier. Eu ia falar Samuel Rosa, que eu tô com o nome do Skank. O Rosa é bom, o Xavier. O Rosa é bom. Mas, enfim, eu acho que o Atlético vai penar esse ano com a lateral direita, viu? E a gente viu ontem na lateral esquerda, Leandro, sei que dominou ali a posição, o Danilo jogando no lugar do Fábio Santos. Dá pra poder contar com o Danilo como um substituto do Fábio Santos? É, um bom jogador. Eu acho que o Danilo, né, um bom jogador, um bom reserva ali pro Fábio Santos ali. O Fábio Santos que, com certeza, vai ser titular. Mas o Danilo não deixou a desejar, não. Fez a dele ali a simples, né? Mas agora essa dificuldade ali do lado direito que vai ter. Mas eu acho que o Carlos e o César, né, que eu acho que tá voltando agora, né? Tá, na direita. Na direita. Então, acho que trabalhar. Tem que trabalhar ali pra provar pro treinador. O Leandro, ela foi lateral esquerda, sabe muito mais que eu. Eu acho que o Danilo também até tá a pé de reserva. Ele foi lateral esquerda, aí foi jogar na meia. E ontem foi mal de novo. Você falou aí do Otero, as melhores chances do Atlético com cobrança de falta, bola parada do Otero. Teve uma na porta da área, eles botaram o Danilo pra bater a falta. Sendo que você tem um Otero pra bater em campo, são coisas que acontecem no Atlético e não entram na meia. O que mais me preocupa é que, diariamente, a gente vê o Ricardo Oliveira e o Otero treinando falta. O Danilo, não. O próprio Casares. Aí você vê numa situação dessa, só porque ele bate forte na bola, ele se prontificar a bater, eu acho que isso aí tem que ser treinamento. Aí eu acho que também tem que ter o dedo do treinador pro treinador chegar lá e escolher a pessoa certa. Agora, o Elias ontem falou sobre a importância do primeiro gol aí do Ricardo Oliveira com a camisa do Atlético. Acho que os resultados adversos não influenciam no nosso trabalho, naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente tá fazendo. A gente trabalhou mais essa semana, tivemos mais tempo pra preparar e vencemos. Acho que pro Ricardo em si é muito importante ele fazer gol. É o nosso camisa 9, vai fazer mais gols. E não só isso, mas ele ajuda aí muito na marcação, abrindo espaço pra outros jogadores. Jogador muito importante, com certeza vai dar bastante alegria pro treinador. Paulo Roberto, a gente já começa a perceber que a coisa coletivamente não dá dano liga no Atlético quando você percebe que o time joga com dois jogadores abertos, Sotero e Roger Guedes. E o centroavante tem pouquíssimas chances de não estar sendo municiado. Mas ontem, quando ele teve a oportunidade, ele demonstrou frieza e qualidade pra poder fazer o gol no apagar das luzes, né? É, principalmente porque a experiência dele também, no jogador já bem rodado. E óbvio que a cobrança tem que ser em cima dele mesmo. Acho que aliviou muito ele essa semana, né? Pra treinamento, pra próximo jogo, com o Atlético agora encara a Copa do Brasil, né? Eu acho que é importante, lógico, o centroavante vive de gols, né? Independente de ser municiado ou não, a cobrança sempre vai ser em cima do Ricardo Oliveira. Cadê o centroavante? Não coloca pra dentro. Óbvio que a gente olha um pouquinho mais a parte técnica pra ver se a bola realmente chegou no cara, né? E ontem, a oportunidade que ele teve, ele foi e guardou. Bom, aproveitar aqui e mandar uns abraços aqui, amigo João Luiz Pavan, que tá assistindo aí o programa, Robert Luiz Costa, Sérgio Silva, Newton Marques, um abraço pra essa turma aí. E a Ana Cláudia tem um recadinho aí pra vocês. É isso aí. Se você busca qualidade de vida, um bom condicionamento físico, controle de peso, ou quer melhorar o seu rendimento no treino e nas práticas esportivas, venha para a TEL Esportes. A atividade física eleva a qualidade de vida em todos os aspectos. Seu corpo e mente mudam e com isso você se torna mais feliz. A equipe de assessoria esportiva conta com educadores físicos preparados para te acompanhar em corridas de rua, trilhas, caminhada, triatlon e natação, além de ter um atendimento diferenciado, com planejamento de planilha individualizada, treinamento presencial e à distância e treinos personalizados. Quer saber mais? Acesse o telesportes.com.br ou ligue no 991-861700. Se exercite, bata metas e faça amigos. E nós vamos aí para um rápido intervalo e voltamos falando ainda sobre Atlético Cruzeiro e América. Sai daí!